Transcrição e Legendas Pedro Negri Por não estar contigo Quero saber se você tem um novo amigo Que ama você como eu amei E que também vai te proteger E te dar o que eu não te dei Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Eu fui aos céus com você E ao inferno também Hoje iram as nuvens, quase caímos no chão Amar é muito fácil Difícil é esquecer Que tinha todo o amor que tinha Andei pra você quando percebi Que não foi demais Era muito tarde pra voltar atrás Pra tirar o que eu não te dei Por isso Me desgrace, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Só não esqueça que eu amei você Me difame, me odeie Me desgrace, me odeie E você Oh, 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 você Yeah Valeu, Pop Rock